Minha gente, eu sou o professor Rinaldo Beltrão e vamos começar mais uma aula de matemática para estudantes do oitavo ano. A aula de hoje é sobre circunferência e círculo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ficar muito satisfeito se no final da aula você conseguir saber direitinho a diferença entre circunferência e círculo, que é uma coisa que normalmente a gente acaba se confundindo, misturando. E a aula de hoje é para a gente trazer esse esclarecimento. E por isso a gente vai começar logo com a definição. Aí vem aqui comigo na tela a definição de circunferência. Então, a circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes. Essa palavra equidistante significa que estão à mesma distância, esse prefixo significa mesmo, de um ponto fixo chamado de centro da circunferência. Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então, veja aí esse desenho, a circunferência. Então, a circunferência é como a gente pode popularmente chamar de contorno. Então, é como, imagine, todos os pontos que estão à mesma distância desse centro aí. Então, esse contorno aí é que a gente chama de circunferência, certo? Então, vamos continuar. A gente vai ver agora algumas definições importantes da circunferência. Então, foca comigo aqui novamente. Então, na circunferência a gente tem raio, diâmetro e corda, tá? E a gente vai ver exatamente qual é a diferença entre esses três, tá? O raio é um segmento que sai do centro da circunferência até a sua extremidade, certo? Que é o primeiro desenho que você vê aí na tela. O diâmetro é um segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. E a corda é um segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, mas não passa pelo centro, tá? Então, essas são as três definições. Raio, diâmetro e corda. E veja só, existe uma relação importante que a gente precisa saber, é que a medida do diâmetro é sempre o dobro da medida do raio. E você pode observar no desenho, observa aí o desenho do diâmetro e o desenho do raio. Dá para perceber que o diâmetro é como se fossem dois raios, né? Um indo para um lado e outro indo para o outro lado, para o lado contrário. Então, o diâmetro são dois raios, então ele é sempre o dobro da medida do raio. Ok, minha gente? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre um matemático importante, que além de matemática, ele também era filósofo grego da antiguidade, chamado Arquimedes. Vem aqui comigo. Então, o matemático Arquimedes e filósofo também, ele em um dos seus estudos, que ele estudava muito matemática, inclusive eu até aconselho você a ler alguns livros, alguns textos sobre ele, que tem cada história formidável, ele percebeu que a divisão do comprimento da circunferência, o seu contorno, pelo diâmetro, sempre que dividia o comprimento pelo diâmetro, o resultado sempre era igual. Então, ele pegava lá o pneu de uma carruagem, naquela época, né? Media o comprimento do contorno, do diâmetro, de lá do contorno, do comprimento da circunferência que formava a carruagem, depois media o diâmetro, dividia um pelo outro, dava sempre 3,14 e uns quebradinhos lá. Pegava uma moeda, que também é circular, dividia lá, media o comprimento, media o diâmetro, quando dividia um valor pelo outro, dava 3,14, 15 e uns quebrados. Uma praça circular, media o comprimento da praça, dividia pelo diâmetro, sempre dava o mesmo valor. E esse valor, essa constante, Arquimedes resolveu chamar de π, que é justamente esse símbolo, a letra é grega, que é o símbolo π. E normalmente a gente usa, a gente usa usualmente o valor de π como sendo 3,14. Na verdade, π é um número irracional, ou seja, é um número que as casas decimais são infinitas e não tem nenhuma regra assim, nenhuma sequência lógica. E na verdade ele é um desafio, ele é um enigma da matemática. Tem inclusive uma universidade na Inglaterra, a Universidade de Cambridge, que ela tem lá relacionado os enigmas da matemática. E ela paga 1 milhão de libras esterlinas, que é a moeda lá da Inglaterra, e que é uma moeda forte, é mais forte do que o euro, mais forte do que o dólar, do que o real, nem se fala. E ela paga 1 milhão de libras esterlinas, se alguém descobrir um desses enigmas da matemática, onde um deles é você encontrar uma lógica para essas casas decimais de π. Até hoje ninguém descobriu. Até computadores de última geração já foram usados, já calcularam bilhões de casas, mas nunca ninguém conseguiu. Fica a deixa aí para você. E aí, Arquimedes chamou de π, o valor aproximado é 3,14, e aí está mais ou menos o desenho do que ele fez. Ele pegou o comprimento, que é o perímetro da circunferência, e dividiu pelo diâmetro. E sempre acha esse valor, esse simbolozinho aqui, igual com o tio em cima, significa aproximado, porque a gente não tem o valor exato. Alguém pode perguntar por que ele chamou de π, de onde ele tirou isso. Então é só a gente lembrar que ele era grego, e a palavra perímetro, em grego, se escreve dessa forma aí. E a primeira letrinha é justamente o π. Por isso que ficou o π como a representação dessa constante, desse valor. Vamos aproveitar que a gente está aqui na tela e vamos ver já a definição de círculo. Então essa definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Então observe o desenho agora, que aqui é o coração da aula, a gente saber a diferença entre circunferência e círculo. Então aquele desenho que a gente já viu aqui hoje, tem a circunferência, que é o contorno, que são as extremidades, e círculo é a parte de dentro. Então não esqueça mais disso, tá? Circunferência é só o contorno, o círculo é a parte de dentro. Ok? Vamos embora. Agora, a gente pode calcular a área do círculo. A gente calcula a área do círculo através de uma fórmula. E a fórmula a gente vai ver agora aqui na tela. A fórmula da área do círculo é π vezes r elevado a 2. O π é aquele numerozinho que a gente usou lá. Tá certo? E o π é aquela história. Toda vez que tiver algum cálculo envolvendo a área do círculo, a gente vai ter que usar essa fórmula aí. O valor de π, a gente sempre usa um valor aproximado. Se no exercício, no exemplo, na atividade, estiver dizendo qual é o valor, porque às vezes vem assim, considere π igual a 3. O professor bonzinho faz isso, né? Então você usa 3. Aquele professor malvado bota assim, considere π 3,1415. Aí você vai ter que usar 3,1415, tá certo? Se não vier dizendo nada, você vai usar 3,14. Essa é a convenção que a gente usa para fazer o cálculo que envolve o número π, tá certo? Que vai ser normalmente para calcular o perímetro ou a área, que é o nosso caso aqui agora, de um círculo. Ok? Vamos para frente. Agora chegou a hora do exemplo, né? Que a gente acabou de ver a teoria, já está sabendo tudo, mas agora o exemplo vem para trazer luz, né? E a gente saber o conhecimento da gente poder ficar completo, né? A gente preencher as lacunas que ainda possam existir. Então o exemplo que eu trago é esse aí. Eu calculo a área de um círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros, tá? Então aparece para você aí na tela já um círculo, o diâmetro e aí a casca de banana, né? Porque a gente foi treinado, inclusive o professor também, que quando a gente vai fazer alguma questão em matemática, a gente quer usar o número que está lá. Mas nem sempre a gente vai usar no cálculo o número que está no enunciado, né? Que é esse exemplo aqui, porque veja só o detalhe que a gente precisa estar atento. O diâmetro a gente sabe que é o dobro do raio. Ele deu o valor do diâmetro, certo? 18 centímetros. Mas a gente precisa saber o valor do raio. Porque a gente vai usar na fórmula o valor do raio, não é o valor do diâmetro. Então o valor do diâmetro entrou aí nesse exemplo, para a gente se ligar que o diâmetro é o dobro do raio, e a gente precisa saber qual é o raio para poder fazer o cálculo. E aí como o diâmetro é o dobro do raio, o raio vai ser a metade, né? Vai ser 9. E aí a gente tem a fórmula. A área é igual a π vezes r elevado a 2, que a gente normalmente chama de πr². Assim, quando a gente vai falando rápido, né? Usa aí πr². E o que é que eu vou fazer para calcular essa área? Eu vou substituir o π pelo valor dele e o raio pelo valor que a gente acabou de descobrir. Como ele aqui não falou, use π igual a tanto, então a gente vai ter que usar o padrão, que é 3,14. Então eu vou refazer aqui. A minha continha, né? Trocando o π pelo número com o valor dele, que é 3,14. E o raio pelo valor que a gente acabou de ver, que é 9. Então vai ficar 3,14 vezes 9 elevado a 2. Lembre-se que primeiro a gente tem que fazer a potenciação, tá? Toda vez eu tenho a multiplicação, a potenciação, eu não posso fazer nada doido assim, né? Eu tenho que primeiro fazer a potenciação para depois fazer a multiplicação. Então 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, 81. Então vai ficar 3,14 vezes 81. E 3,14 vezes 81 dá 254,34. Ok? Vamos agora para o desafio. Chegou a sua vez de fazer agora. Então anota aí, tá? Rapidinho. Calcule a área de um círculo de raio igual a 7 centímetros. Você vai usar a formulazinha para fazer. Anota aí no seu caderno. Quando fizer, mostre a sua professora. E a gente vai ficando por aqui. Ok, minha gente? Até mais. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.